O Diguinho, bêbado, boa semana pra você, viu Diguinho, tava com saudade de você, você tava de mim, bêbado Vamos lá, bêbado né, bêbado daqui a pouco ele vai entrar, não é qual que é a necessidade de ele mandar um áudio falando, sentiu saudade dele É o mala viu, puta mala meu